No dia que eu vim embora Minha mãe chorava em mim Minha irmã chorava em mim Eu nem olhava pra trás No dia que eu vim embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada De mano forte brincar Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua Até o amor do meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinho E que não entendia nada Nem de cor que eu ia ir Nem dos sonhos que eu sonhava Sentia apenas que a mala De couro que eu carregava Embora estando forrada Que dia cheirava mal Que dia cheirava mal Sozinho pra capital 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 Sozinho pra capital